Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal do Estúdio em Portugal. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer o IPAM, o Instituto Português de Administração e Marketing, aqui da cidade do Porto. É esse prédio enorme, bonitão, que tá aqui atrás de mim. E eu vou lá conversar com estudantes, com professores, conhecer as salas de aulas e mostrar tudo pra você. E aí, vamos lá? Então bora! E agora eu tô chegando aqui na biblioteca, gente. Pensa numa biblioteca cheia de conteúdos da área do marketing. Eu, que adoro essa área, já visitei várias escolas onde é muito difícil você encontrar material de marketing. E olha aqui, esse é um lado da biblioteca aqui especializada com conteúdos sobre isso. E do lado de cá tem espaço pros estudantes estudarem, não é? Tem aqui a recepção. Olá! Tem aqui um mapa logo atrás. Mais livros aqui, tão vendo? E a área pro pessoal estudar. Olha pra cá. Aqui também estão as teses dos alunos que já passaram por aqui. Dá uma olhada só. Bacana, não é? Cinco estrelas. E aproveitando que eu tô aqui na biblioteca, eu vou conversar com o Isadora, que é uma ex-aluna aqui e já tá trabalhando. É isso mesmo, Isadora. Me conta um pouco sobre o estímulo dos professores pra você encontrar trabalho, pra ter essa conexão com o tecido empresarial. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, o IPAM é uma universidade que ela incentiva muito os alunos a pensarem fora da caixa. Então, é uma faculdade que também incentiva você ter a capacidade de liderança, trabalho em equipa. E a todo momento, todas as disciplinas que temos aqui, acabamos por apresentar trabalhos pra empresas externas e conhecidas aqui em Portugal. Então, já prepara pro mercado de trabalho. E me conta aqui, falando de sala de aula. Eu já ouvi dizer que dentro da sala tem gente do mundo inteiro. Isadora, me conta. Você conheceu gente do mundo inteiro estudando aqui? Então, aqui no IPAM, né? Eu tive a oportunidade de conhecer outras alunas brasileiras. Também conheci alunas espanholas, polacos. E eu também estudando cá, né? Quando eu transferi a faculdade. Eu acabei tendo a oportunidade de ir pra Lituânia. E a Lituânia é um país incrível. Fiz erasmos lá. Fiquei seis meses e eu conheci diversas culturas. E consegui trabalhar essa questão, né? Essa adaptação a outros ambientes. E um requisito muito importante pro mercado de trabalho. E a Isadora tava me contando aqui que ela era estudante no Brasil. E transferiu aqui pra Portugal. Como é que funciona esse processo? Você faz uma matrícula como estudante regular. E depois solicita equivalência das disciplinas cursadas no Brasil. Foi isso que tu fez, não é, Isadora? É isso mesmo. Eu, inicialmente, só ia ficar cá seis meses, né? De intercâmbio. Mas eu amei tanto o Porto e amei tanto o IPAM. Que eu acabei transferindo à universidade. E me formei aqui no IPAM. E o processo é simples. É só coletar os documentos na faculdade do Brasil. Trazer pra cá. Eles tratam da questão das equivalências. E é tudo isso. Cinco estrelas é exatamente isso que a gente diz aqui no estúdio em Portugal. Que Portugal é a tua porta de entrada. E aqui, o IPAM do Porto pode ser a tua escola. E a partir daqui, te abrir portas pro mundo inteiro. Vamos continuar com a nossa tour aqui pela escola. Vamos lá. E o prédio aqui, olha, tem quatro andares. Estou aqui no primeiro, olha, saindo da biblioteca. E agora vamos conhecer aqui, conversar com professores, conhecer sala de aula. Vamos lá. Aqui é a secretaria, onde você vai tratar os seus assuntos quando já for estudante aqui. E depois a gente tem aqui mais um andar. Um corredor cheio de sala de aula. E novamente, mensagens no teto, mensagens por todo lugar. Ah, uma curiosidade pra vocês que curtem isso. Essa fonte aqui é uma fonte exclusiva do IPAM. Inclusive no logo, utiliza essa fonte também. Confere aqui, olha. Muito bacana isso, né gente? Um universo que respira criatividade. E eu tô entrando aqui em uma das salas de aula pra você conhecer como funciona. Gente, a primeira coisa que já me impressionou são os telões. Essa daqui é um paileu tote interativo, tá? Que o pessoal pode tocar aqui. Tem um outro telão aqui. Inclusive tem uma câmera aqui me filmando, tá vendo? É porque tem aqui modalidades de aulas que as pessoas assistem. Parte do conteúdo aqui dentro da sala de aula. E parte do conteúdo pela internet. Então as salas estão todas equipadas com equipamento, olha aqui ó. Câmeras e microfones pra que tenha transmissão do que tá acontecendo aqui na sala. E depois, um espaço pros estudantes todos, né? E toda sala tem uma mensagem aqui atrás. Muito bacana isso. Super divertida essa escola. Super cool, alto astral e pá. Eu tô curtindo pra caramba. E agora eu tô saindo aqui da sala de aula e tô chegando na base. Você sabe onde é a base? É onde todos os estudantes aqui do IPAM Porto querem estar. E eu tô entrando aqui em uma espécie de empresa júnior. Vou falar aqui com a direção. Pessoal, me conta o que é que acontece nesse espaço. A base IPAM é uma júnior empresa que atua na área da consultoria de marketing. Nós, basicamente, fazemos projetos na área da gestão de marketing. Planos de marketing, planos de comunicação. Planos de orientação do mercado e do consumidor. A base é uma oportunidade onde os estudantes do IPAM, da ciência de altura e mestrado, têm a oportunidade de ter um contato direto com as empresas. E desenvolver skills na área de marketing. Ao longo desta dia da base, o que nós passamos aos nossos colaboradores é formações. Passamos também em desenvolvimento de atividades team building. Tentamos que o estudante, além da faculdade, tenha uma atividade extra e que tenha acesso ao mercado de trabalho. A partir do contato direto com empresas nos projetos que nós proporcionamos. E sobretudo, gente, networking. Eu costumo dizer aqui que você é um dos responsáveis pela tua experiência aqui em Portugal. E você também precisa procurar por essas oportunidades. E está aqui apresentada uma empresa júnior que tem aqui no IPAM Porto. E aí, bacana, não é? Deixa comentado aqui no vídeo qual é a parte que você mais está curtindo de conhecer aqui na escola. Vamos lá. E olha aqui mais uma mensagem do teto. Não tente ler isso. Você está atrasado para a aula. Ah, e aqui também tem uma study room onde os estudantes vêm para cá estudar, fazer trabalhos em grupo. E reunir com o pessoal e trabalhar aqui. Bacana, não é? E agora a gente vai conhecer aqui o auditório. Vem cá comigo, dá uma olhada, gente. É fantástico. Olha só o tamanho disso aqui. Disponível para os estudantes. Apontece aqui apresentação de trabalho, aulas, tudo isso aqui. Aqui tem todos os lugares no auditório. Aqui atrás de mim, olha, já passou um quadro branco. Aqui o púlpito. Esse é o auditório aqui do IPAM do Porto. Estão ansiosos para vir estudar aqui? Deixa nos comentários. E aproveitando que eu estou aqui no auditório, eu vou encontrar com o Otávio, que é um estudante brasileiro que estuda aqui no IPAM Porto. E aí, Otávio, como tem sido estudar aqui no IPAM? A experiência de estudar aqui no IPAM é muito boa. Os professores são fantásticos. A estrutura da faculdade é muito, muito boa. Nós temos biblioteca, nós temos sala de estudo. Antes da pandemia era 24 horas. Você podia chegar aqui três horas da manhã e querer estudar, você podia estudar. Professores ajudam você de toda forma. O pessoal da administração, o pessoal da admissão também me ajudou bastante na minha parte de documentação. Sem palavras para descrever o que eu sinto no momento de estar estudando aqui na IPAM. E os trabalhos de aula, como são as avaliações? Como que é a sala de aula? Em questão de trabalho e provas, nós temos a avaliação contínua. Que você apresenta um trabalho, faz um trabalho em grupo, faz uma prova e faz outro trabalho em grupo envolvido com o primeiro. No primeiro semestre nós fizemos o trabalho da Las Casas, que o meu grupo pegou a Finlândia. Então nós tínhamos que fazer a adaptação da empresa Las Casas, que é uma empresa de construção de imóveis personalizados, na Finlândia. Então é bem voltado para o mercado mesmo. A Las Casas é uma empresa portuguesa que está tentando se inserir em outros países. A faculdade e a Las Casas fizeram uma parceria e nós, alunos, apresentamos para a Las Casas. Foi Finlândia, Noruega, África e mais dois países, que eu não me recordo agora. E Otávio, o pessoal que está aqui assistindo a gente está pensando em vir estudar aqui para o IPAM. Vale a pena? Minha cara revela tudo, né? Lógico que vale a pena. Eu chamo você que mora no Brasil, que é brasileiro ou que mora em outras nacionalidades, que venham participar dessa experiência comigo. Eu estou no segundo semestre. No momento, estou encantado tanto com o ensino, tanto com a educação, tanto com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo. Vale muito, muito a pena. É uma experiência nova que vai mudar a sua vida. E já saindo aqui do auditório, tem aqui a cantina, o bar, não é? Que é o espaço do lanche, fica tudo aqui. Aqui também tem algumas máquinas que você pode aqui pedir sua comidinha e tudo mais. Um espaço para poder estar aqui e conversar com o pessoal. E vocês sabiam que aqui também tem professoras brasileiras? Eu quero saber, senhora professora, como é o perfil do estudante internacional que estuda aqui no IPAM? No nosso mestrado, temos um grande diferencial, que é a integração com o mercado de trabalho. Isso atrai muito, muitos estudantes, tanto portugueses quanto internacionais. E o estudante que vem para cá, o perfil dele é aquele estudante que busca não só teoria, mas unir a teoria à prática. O marketing se faz fazendo, né? Eu costumo dizer isso. O marketing, ele é hands-on, ele é o mão na massa. É o grande diferencial do estudante do IPAM em relação aos outros no mercado, seja em Portugal, seja no mercado internacional. Eles têm uma necessidade em saber mais através da prática. E isso vem da união, da parceria que o IPAM tem no nosso quadro de professores com grandes empresas. São vários professores, são profissionais renomados em grandes empresas aqui em Portugal e até fora também. E trazemos essa experiência de mercado para cá. Isso faz com que o estudante aprenda marketing como deve se aprender, que é aprender na prática. E vocês sabem que quando eu visito a escola, eu quero conhecer os professores, diretores, tudo. E, gente, uma coisa que eu já descobri é que você que está assistindo pode vir para cá, para Portugal, fazer um curso em português, como é óbvio. Mas também, se você quiser deixar o teu inglês afiado, você também pode escolher fazer um curso em inglês. E para entender tudo isso, como funciona, quais são os cursos que tem aqui, as áreas, eu vou conversar com o professor que vai me contar tudo. É isso mesmo, não é? Bem-vindo, se você quiser vir a Portugal. Temos um curso de inglês completo e você poderá aprender o marketing, a melhor escola de marketing em Portugal. Bom, nós temos uma estrutura de curso que é fundamentalmente nova. Este curso foi aprovado há três anos. Incorpora já muito daquilo que é a tecnologia aplicada no marketing. Temos um corpo docente que é fantástico. A maior parte das pessoas são doutoradas, têm uma experiência empresarial relevante e temos um corpo docente em que 40% são estrangeiros. O que dá, digamos, a este curso é esta característica multinacional, que é ótima para quem quer vir para a Europa e preparar-se para o mundo global. Depois, do ponto de vista das metodologias, temos uma integração muito clara das empresas na sala de aula. São frequentes os trabalhos que fazemos com as empresas. Temos, por exemplo, programas de mobilidade no interior da comunidade europeia, que são uma atração para qualquer aluno que venha do exterior da Europa. Temos também programas de mobilidade, por exemplo, para os Estados Unidos, que são também uma fonte de atração para muitos de vocês que querem, por exemplo, passar um semestre em Nova Iorque. E temos também, do ponto de vista da estrutura curricular, um conjunto de disciplinas que permitem fazer uma cobertura total daquilo que é o processo de gestão do marketing no mundo moderno. E qual é a mensagem que o professor deixa para quem está assistindo a gente aqui do outro lado, está pensando em vir fazer marketing, está pensando em vir fazer em Portugal, mas ainda se sente um pouco seguro, não sabe se está no caminho certo? Primeiro, fiquem a saber, o IPAM do Porto é a melhor escola de marketing do país. É a mais antiga, estamos com 36 anos de existência. Segundo, a cidade do Porto é linda e é seguríssima, é uma cidade segura. Vocês podem andar na rua com um smartphone, com um telefone, com smartwatch, sem que ninguém chateie ninguém. Você pode, aqui no Porto, pegar num avião e estar a duas horas de cada capital da Europa. Você pode pegar no trem e ir a Madrid sem qualquer chatice, ninguém lhe pergunta por nada, por passaporte, por cartão de identidade, nada disso. Tudo isso é a União Europeia. Depois é ter o melhor dos dois mundos, que é, em português de Portugal, um curso com vulcação internacional. Gente, olha, já não tem dúvidas, não é? Eu espero do fundo do meu coração que esse material ajude você a fazer a escolha certa e a tomada de decisão de vir estudar para Portugal, decidir qual vai ser a tua escola aqui. Eu te espero no próximo vídeo, aqui, no canal do Estúdio em Portugal. Até lá, tchau!